Sim, eu fui convidada através do presidente, mas é uma coisa que ainda a gente vai fazer formalmente, mas assumindo o lugar do vereador Tom Santos, que se retirou, né, teve agora uma saídinha de 60 dias para dar oportunidade ao pastor Itenil para mostrar o seu trabalho, o que ele prometeu durante a campanha, e esses 60 dias ele vai mostrar o que ele tem para fazer pela população. Então, para mim é um prazer, porque nós estamos aqui, somos uma casa unida, que precisamos mostrar trabalho, e brigar, brigar pelo nosso povo. E para mim é uma satisfação muito grande fazer parte da mesa a partir de hoje até o final do ano. Isso modifica alguma situação como parlamentar? Não, não modifica nada. A questão é só mesmo de ordem em relação ao secretário ter saído e precisar ter uma outra pessoa, e como o vereador, mano, renunciou ao cargo dele durante esses dois meses, então a gente precisaria ter uma nova secretária e a gente conversou com todos os parlamentares daqui e a gente entrou em consenso que poderia ser eu, mas a questão formal será a partir da próxima semana. Dora, ao longo do tempo, a senhora assumindo esse mandato, houve divergência por parte da senhora, como também colega vereador André Jardins, que hoje usou a tribuna e lhe pediu desculpa pessoalmente. As desculpas estão aceitas? Sim, para mim as desculpas são aceitas. Para mim a questão do ser humano ser humilde e reconhecer o erro, para mim já está tudo sanado, vida que segue. Vamos brigar, mas eu quero brigar pelo povo de presidente Dutra. Então, para mim já é assunto encerrado, certo?